Minha grossa, né? Aí fica mais difícil de cortar, né? Vai vocês ver meu vídeo também na internet? Vai vocês tem tiktok, instagram, ver youtube? Tchau, tchau. A gente vai lá e vai lá e vai lá e vai lá e vai lá. Obrigada. Não? Não. Dê o meu livro de corta-campo, diga. Eu tenho um bom medo. Eu vou até mais ou menos ali, onde tá me machucando, ali em cima, mas os cantos eu não vou não. É, tem que ter maior cuidado, né? Cuidado que se inflamar esses cantinhos não é legal não. Eu não tomei que o senhor, por favor, ele vai querer fazer o mesmo bom lado pessoal. É, eu não vou embora eu não. Eu não soube. É, eu moro. É, eu moro. Eu, eu moro. Eu moro. Obrigado. 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 Você só ficou com essa menina mesmo pra cortar a unha? Só. Sim. 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 Aqui tá uma pele enorme pra tirar, porém, eu não vou fazer isso, porque pode machucar. Né? E como não te incomoda, não tem problema, né? Tá tudo bem aqui? Tá tudo certinho? Tá. Então, se não tá incomodando, por que a gente vai mexer no que tá quieto, né? Tira só o necessário, tá bem limpinho. Tira só o que tá sem o dedo, né? É melhor ficar com as pelinhas do que sem o dedo, né? Depois. É, mas mesmo assim é bom a gente evitar, né? A gente já tirou bastante coisa Vamos pro outro lado, que tá doendo, né? Desse ladinho, né, que dói? Desse? Os dois, tá muito duro mesmo Desse ladinho, né? Desse ladinho, né? Desse ladinho, né? Desse ladinho tá doendo, né? Desse lado Nossa, que unha funda Tá muito cravadinho lá dentro Vamos tirar aqui devagarzinho, né? Pra não machucar o senhor Olha aí Doeu? Não Tava com medo de doer? Não Não tem mais idade pra isso, não, né? Chega aqui uns rapaz novo, com medo danado Também o senhor já é acostumado, né? Sabe que não é Sabe que não tem essas dores todas Tchau, tchau, tchau? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O outro também tinha essa pele, ó Só que o outro eu não quis tirar Porque não tava doendo, né? Aham Mas aí como esse aqui já está doendo Esse aqui eu tô tentando tirar com cuidadinho De um jeitinho Pra não machucar Essa pele faz coisa Também E ela é bem teimosa Se você não puxar ela do jeitinho certo Ela não sai Viu como é agarradinha? Mas consegui tirar Como que está? Show, né? Então, tirei a unha Tava te incomodando Tirei a pele também E agora vamos pro outro lado Esse lado aqui também Ela é bem cravada, né? Só que não tá incomodando, né? Não dói Não tá machucando Eu vou tirar só um pouquinho Aqui é muito cravada Pra que que esse homem morreu, gente? Por que esse homem morreu? Por que esse homem morreu? Abandonou esses pés tudo O podólogo dele morreu, tadinho Que cuidava do pezinho dele Posso postar o vídeo assim, ó? Lá no YouTube? Vou TikTok O povo adora Aí vocês falaram o nome do esposo Da Luana Eu não ia saber desde que eu não conheço ele Eu nunca vi ele Ela só vem sozinha Eu conheço a irmã dela Na verdade eu conheci a Luana Através da irmã dela Não odeio? Não odeio? Não odeio? Não odeio? Ah, eu não sei Até a próxima Eu não sei Se a gente não tem nem você E eu não sei E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Pronto, consegui desenterrar esse cantinho aqui também. Essa pontinha tem fungo, tá? Essa pontinha aqui, ó. Pronto, consegui desenterrar esse cantinho aqui. Pronto, consegui desenterrar. Prontinho, gente. Aí o pessoal fala, nossa, Nath, ainda fica com muita pele. Gente, é um senhor diabético, ok? O menos aqui é mais. O pouco aqui é muito, então é muito cuidado. Tá? Então vai ficar assim. Tá ótimo. O que incomoda ele já saiu, então não tem necessidade de a gente ficar cutucando pra arrumar problema, certo? O importante é o alívio, né, querido? Isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.